Olá, Link Podcast, tô com ele, Geraldo Luiz, o maior contador de histórias da televisão brasileira, já tá aqui pra gente poder conversar, pra gente bater um papo, pra levar pra você essa conversa com o grande Geraldo Luiz. Se inscreva no canal, ative o sininho, esteja com a gente, comente aqui, porque se tem uma pessoa que tem história pra contar, essa pessoa se chama Geraldo Luiz. A partir de agora, aqui no nosso Link Podcast, Geraldo Luiz, como você nunca viu. Geraldo, tudo bem? Olha, vou dizer uma coisa, tô com sono. Não dá de brincadeira. 3h15, tocou meu despertador hoje. Mas estamos aqui firmes e fortes porque a vida é sempre uma aprendizagem, não tem jeito, né? 3h15 da manhã, 3h15 da tarde, 11 horas, a vida sempre vai desafiar você. A vida é feita nesses momentos e a vida é feita essencialmente de uma coisa. Você que tá nos vendo, nos ouvindo, a vida é uma travessia. Às vezes a porta será estreita, você vai falar, não vou passar. Passa, aguenta, você vai. Então é mais um desafio das nossas vidas, mas tô feliz porque tô vivo. Depois que alguém que ouviu no oitavo dia de UTI, olha, nós vamos deitar você e você vai dormir três dias. Nós vamos descansar o seu pulmão. Por quê? O teu pulmão hoje bateu 85. Você tá assim, por causa de muita droga, a gente precisa deixar você acordado pra saber que você vai ter que ficar três dias. Aí você olha pro seu filho, aí é uma questão de fé e tal. Falei, filho, tudo certo? Então tá assim. Então, se o pai não voltar, tá aqui. Liguei pro meu advogado, toquei pra minha irmã, falei, isso... É assim, 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 assim. Se eu voltar, ótimo, tomaremos muitos vinhos, muitas viagens. Se o pai não voltar, já tá tudo assinado aqui. Porque eu não vou deixar igual o Marcelo Rezende. O cara foi e deixou um monte de pepino pra todo mundo cuidar aí. E aí não dá muito certo isso. Então, eu me dou bem com vida e morte, tranquilamente, não tenho medo de morrer nenhum. Geraldo morreu. Penso um cara que morreu e tá vivendo. Porque eu tenho uma consciência espiritual que a vida continua aqui e lá, que tá tudo certo. Então, eu sou um cara, assim, que eu programo muito isso. Muito. Claro que a gente pode... Tô falando com você agora que acontece alguma coisa... Mas quando é caso de doença, a gente tem que se preparar. E esse caso do Covid, eu me preparei. Quando eu fui pra UTI, chamei todo mundo, falei, a coisa não tá boa, eu não tô bem. E a gente é jornalista, a gente sabe disso. E aí você se informa, muito bem informado. Então, pra um cara que viu tudo isso e agora voltou, tá bom demais. O resto agora aqui é lucro. Aquele Geraldo que vocês viram... Deixa eu olhar, vocês estão me vendo? É que ele morreu. Tá morto. Dentro de mim agora tem uma coragem mais absurda. Por quê? Porque a doença, ela faz isso. Pode ser um câncer. Pode ser o que for, uma perna quebrada. Se durante uma doença, se durante algo de ruim, você conseguir transformar em você, isso, tá brincando. Teu corpo nunca mais vai ser a mesma coisa. Tua mente nunca vai ser. Então, depois do Covid, Gotinho, eu sou outro. Graças a Deus. E você abriu o programa hoje, mandando uma mensagem linda pras pessoas. Putz, você acorda cedo, né? Eu venho te ouvindo. Eu já falo, o Gotinho tem que acordar às nove, programa dele às onze. Mas eu não consigo. Eu não consigo, eu acordo cedo. Aí eu venho pra cá, pra ajudar o pessoal. Às vezes eu mais atrapalho do que eu ajudo. Mas você mandou uma mensagem tão linda hoje pras pessoas, começando mais uma semana, e você enchendo as pessoas de esperança. Você contando histórias na televisão. Eu queria que você contasse... Daqui a pouco você vai falar mais sobre esse momento que você viveu aí com a Covid. Você vai falar mais de Marcelo Rezende, seu grande amigo. Você vai falar um pouquinho de viajar, porque você é um cara apaixonado por viagens. Mas eu queria voltar lá atrás. Como é que você se tornou um contador de histórias? Quando você descobriu que você tinha essa vocação pra contar histórias, que você tinha o poder de conseguir extrair histórias das pessoas? Ô, Gote, o rádio nos ensina muito bem, porque você também veio do rádio, você sabe bastante disso, né? O rádio foi a minha grande pós-graduação. A gente cresceu... Se eu te falar os teus ídolos de rádio, talvez sejam os mesmos, os nossos ídolos, né? Esses caras que você ouvia e fechava os olhos, era uma televisão. Quando você ouvia um Gil Gomes, quando você via um Goulart de Andrade falando, essas férias do rádio. Quando você ouvia um Paulo Barbosa falando, lendo aquela carta. O Eli Correia, tá de brincadeira. Então, foi tudo pelo rádio. Então, quando... Eu me lembro que quando lá na Educadora, que o Rubens Peirão Alves, que foi o meu primeiro patrão de rádio, uma vez ele falou assim, ó, você tem uma coisa boa, você tem uma coisa ruim. Falei, é, tua voz é boa, você fala bem, mas você se prolonga. Às vezes você é meio prolixo e tal, tal, tal. Mas isso é bom. Falei, por que, seu Pinheiro? Ele falou, você fala muito. Aí teve uma vez, de uma ocorrência policial, que era um negócio de jornal. Ele falou, dá pra você... Ele falava muito baixinho. Dá pra você comentar, Geraldo Luiz? Aí eu comentei e fiquei lá dez minutos. Aí eu falei, é, você tem conteúdo, você consegue falar bastante. Então, essa formação que o rádio nos deu, de falar, de falar, porque o rádio é isso, né? É a mesma coisa. Ontem eu vim ouvindo o jogo do... Jogou Corinthians e... E Atlético Paranaense. Eu tava falando, eu até com o meu filho. Falei, filho, olha esse narrador. Olha que arte. Quantas palavras por... Isso é um contador de história. Eu não consigo fazer aquilo nunca. Nunca, agilidade, o time. E quem nos dá isso, essa formação de aprender a falar? Por exemplo, aqui pode falar tudo? Pode. Quanta gente idiota em televisão que se acha que fala e não fala. Só tem besta na televisão. As mulheres bonitas que acham que é bonita porque vai pra uma bancada e fala. Aí se esconda atrás da bancada. Isso com qualquer canal. Ou o cara que já chega, querendo chegar, querendo dizer que todo mundo quer ser apresentador. Todo mundo quer o teu lugar. Todo mundo quer o meu lugar. Não é assim, gente. Existe uma coisa chamada trajetória. A gente veio da formação do rádio, depois uma formação acadêmica. E uma formação que nenhuma faculdade vai dar pra você, minha filha, meu filho. Porque se o cara é bom, eu calo a boca. Pode ser qualquer área. Qualquer área. Vamos ficar aqui. O cara não tem formação, mas... Olha como esse cara é bom. Eu adoro estagiário, Gotinho. Você também. Só paixão. Tem um tesão pro estagiário. Tesão. Vai falar que eu sou gay e viado, hein, meu? Tesão que eu tô falando é o tesão do cara que mostra. O cara não tem nem formação. Estagiário, esse cara sabe trabalhar. Faz mais do que o cara que ganha mais salário e tudo nas costas do estagiário. Então essa gente... Agora sempre tem que me interromper, porque você sabe que eu tenho déficit de atenção. Eu falo demais. Então eu tava falando do negócio do rádio. Então hoje a gente vê isso aí. Vê um monte de gente que não é formada e que quer ser. Principalmente televisão, com essa coisa maravilhosa, mágica e perigosa, que é chamada internet. Todo mundo que é terceiro, né? Já quer chegar sendo. O que você faz? Sou influencer. Que coisa é uma idiota. Influencer! Influencer é o quê? Vocês se enxergam? Tem uns caras que tem uns comentários inteligentes, políticos, até de variedades. Você vê, quando o cara tem um mínimo de intelecto, fala, não, esse cara comenta... Ó, discorda desse cara, mas inteligente comentário dele. Mas a gente vê umas coisas grotescas em televisão, internet, Gotino, que não dá. Então já não tem mais saco, já não tem mais paciência pra ficar lendo e pra falar. Esses dias me chamaram, vão saber, desde que vocês vão editar, me chamaram ao podcast. Levantei no meio do podcast, fui embora. Só pergunta idiota. E eu, tonto, fui gastar gasolina e tempo. Você não vai embora hoje, não, né? Não. Reinaldo, Gotino. Reinaldo, Gotino. Eu lembro do C, Gotino. Eu tava em Limeira, você fazia um... A tua cara é meio um... Mas a cara do Gotino era desse tamanho e só tinha TV de 14 polegadas. Você fazia um jornal aqui do meio-dia, não sei o que era. Record Notícia. Record Notícia. Aí eu ligava, era ele. Aí eu ligava na Record, só na Record só tem esse cara. Só tinha ele, era três horas de jornal. Não era? Era longo. É isso. Aí vinha a tarde de novo Record Notícia. Plantão. Plantão. Deus do céu. Ah, isso. Nem sei se foi isso em 2005. Isso, isso, isso. Eu cheguei aqui em 2005. E você chegou pra Record ajudando a Record a... 2007. Isso, você chegou em 2007. Você chega na Record e a Record tá num processo de crescimento do que era a Record na década de 90 pra Record, o que ela é hoje. A Record cresceu muito e você tem parte nisso, porque você ajudou a chacoalhar a programação da televisão. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. Geraldo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua família. Você fala muito da tua mãe, mas a gente não ouve você falar muito do teu pai. Nem quero falar. Foi um filho da puta. Alguém que deixa... Eu vou falar agora e você lembre dos seus filhos. Você não é obrigado a amar a sua mulher para o resto da vida. Ela não... Ela pode não... Você corre o risco de no meio do caminho... O meu casamento durou 14 anos. Eu nunca traí durante 14 anos. Fui homem. Fui digno. Mas chegou uma hora que eu falei não te amo mais. Não te quero. Não tenho mais tesão. Acabou. Mas por quê? Porque acabou. Pelo respeito, acabou. Tem gente que continua casamento de fachada, amor de fachada, amor de interesse, uma série de coisas. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Geraldo, que eu não consigo falar pai, porque pai é uma palavra muito digna. Mãe é uma palavra muito digna. Então, nunca consegui chamá-lo de pai. E não é mágoa que tudo isso já... Já me livrei há muito tempo já. Porque eu senti ódio desse cara durante... Odiei o Geraldo. O Geraldo, meu pai. Odiei o Geraldo. Odiei de ódio. Porque alguém que deixa um garoto de 2 anos de idade, bebê, com uma mulher, falar que vai comprar cigarro e nunca mais volta, ele poderia ter falado, olha, não te amo mais, Olga. Ele disse que ia comprar cigarro e não voltou? Cigarro chamava Continental. Tem um bar lá em Limeira chamado Bar do Toco, que é o rei do Bauru. E aí, na véspera do Natal, minha mãe fazendo frango e macarronada, ele falou, vou lá no Bar do Toco, Olga, comprar um cigarro. Falei, tá bom. Tá bom. E saiu. E nunca mais voltou. Só que ele já saiu de lá e foi para a casa de uma mulher que ele já era amante e tal, aquela coisa toda, que meu pai era... Meu pai era puteiro, puteiro. E aí ele se amigou com essa mulher e já foi. E aí minha mãe procurando, com essa coisa toda. Aí até que uma mulher chamada Dona Isabel, uma senhora que depois minha mãe foi fazer faxina na casa dela e virou amiga. Falou, Olga, o Geraldão já casou. Não, tá desaparecido, alguma coisa. Minha mãe foi tudo. Tudo. Na época foi, inclusive, em rádio. E ele falou, não. Aí foi atrás dele e pegou ele lá no bar. Falou, pô, era só ter avisado. E aí uma semana? Ah, não vou voltar mais. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Então só fui eu e minha mãe. Sou filho único. E aí minha mãe. Minha mãe é aquela mulher guerreira, né? A Olga, faxineira. E assim foi. Filho único. Cuidou de mim. Com cinco anos a coisa pegou. Com cinco anos a coisa pegou porque a minha mãe fazia faxina em vários locais. Em várias. e entre esses locais lá no Lar do Moço. Um orfanato. E foi graças a esse orfanato e graças a creche em São Vicente. Lar do Moço e graças a creche em São Vicente e Paulo que eu podia ficar dois, três dias e minha mãe trabalhava demais porque minha mãe queria dar algo digno. Algo digno. Então só tenho que agradecer a minha mãe. Foi meu grande pai. Grande família. A gente sempre foi muito distante porque todos ficaram em Ibirá. As irmãs da minha mãe ficaram em Ibirá. Só tinha uma que veio para Limeira. mas assim, eu não tive pai. Eu não tive a sorte de ter tido um pai. Mas eu tive sorte de ter tido outros grandes pais que a vida colocou. Como o senhor Valdomir Valdomir Olivieri dono da vidraçaria Olivieri lá da rua Cunha Bastos 148 que é onde minha mãe foi trabalhar na vidraçaria dele como faxineira e ele deu uma casa nos fundos de uma outra indústria que ele tinha. Falou, Olga, você não tem? Seu marido foi embora? Então vai lá com o Geraldinho e você pode morar nos fundos daquela fábrica lá. O senhor Valdomir Olivieri fez o papel de pai que eu não tinha na época. Nem sabia o que era isso. Depois me colocou na escolinha lá de na CME em Limeira na escolinha de Engraxate porque a esposa dele era presidente do fundo social a dona Lúcia Olivieri que está até viva hoje sempre ligo para ela e aí o tio Valdomir me colocou lá e falou vou botar o Geraldinho aí e tal não sei o que esse negócio de sapato aquela coisa e o clube dos Engraxates da CME foi fundamental na minha vida, Gotino fundamental, fundamental você para de chorar o Gotino é mais o Gotino é mais o Gotino tem um metro e noventa e pouco mas esse é um menino só quem conhece mas é emocionante ele vai contando aqui e o cara se tornou um dos grandes nomes da televisão brasileira o cara se tornou um dos grandes nomes da televisão brasileira onde eu vou pelo Brasil as pessoas falam pô, manda um beijo para o Geraldo manda um abraço para o Geraldo você conhece o Geraldo e o cara está contando agora com dois anos de idade a mãe trabalhando na faxina faxina pura o Gotino nunca mais vou me esquecer quando a gente foi despejado olha isso nós fomos nós fomos tinha uma um barracão da prefeitura do lado da antiga sede do Corpo de Bombeiros em Limeira início da rua Capitão Bernardes lá embaixo que depois anos depois a gente ia morar lá no centro da zona da prostituição tinha lá Gotino um barracão e foi lá foi uma semana só eu não aumento nada foi uma semana só mas você dormir no meio de trator e também foi um senhor que ajudou e falou olha tem aqui pá 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 foi despejado não tem o moleque que está aqui no clube de covinha filho da Olga minha mãe era Lola filho da Olga enfim então ter ter dormido durante uma semana no meio dessas máquinas pra mim quando eu falo fecho o olho eu sinto o cheiro das máquinas cheiro do trator então a sacanagem só foi feita com a minha mãe por causa disso comigo ele tinha todo o direito depois quando eu muitos anos eu encontrei eu falei isso eu falei Gerardão você não era obrigado a me amar e nem amar a minha mãe mas você tinha obrigação de ter sido homem olha ter um parado dado um não sumia assim ele chegou a ver você na televisão quando eu me tornei o Geraldo Luiz da rádio porque eu ganhei muito dinheiro pra você ter uma ideia eu me lembro quando eu vim eu vendia demais na rádio na rádio em Limeira vendia muito e vendia muito lá na TV local que é uma TV comunitária lá vendia anúncio anúncio mas vendia muito muito eu vendia bem eu vendia eu saí de lá ganhando na época lá na época dinheiro de hoje 60 mil reais eu me lembro quando eu cheguei aqui o diretor de jornalismo falou assim ah para só porque você está chegando aqui na Record você já quer roubar Record não entendi Douglas você está querendo superfaturar agora que eu estou contratando você você quer superfaturar falar que você ganha 60 mil eu vendo meu salário eu ganho lá 2 mil reais mas eu vendo 60 mil de publicidade está aqui mandando a luz mandou 60 mil isso aqui você não vai ganhar aqui isso é com o tempo só cada um vale vale o que paga você vale quanto? você não vale você vale por aquilo que você vale você é competente tem preço se você é competente não tem vai ganhar muito bem mas por que eu estava falando isso mesmo? você estava contando do contato que você teve com o seu pai você trabalhava na rádio você já ganhava dinheiro na rádio aí ele aí teve uma vez que ele me procurou você já era um sucesso na rádio na rádio em Limeira só rádio não estava nem na TV e aí ele me procurou mas antes disso teve várias passagens na verdade eu cacei ele por ódio muito tempo porque ele abriu uma vez um bar de carteado e estava tendo prostituição lá e aí ligaram a rádio só porque o seu pai do seu pai você não fala eu quem está falando ah não sei o que seu pai abriu um negócio lá pá 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 não sei o que vocês estão dando cobertura eu primeiro que eu não tenho pai meu pai é Jesus e minha mãe resumo peguei a polícia deu uma blitz lá você foi no bar? fui lá esse bar esse bar ficava esse bar ficava na rua boa vista tem uma casa lotérica até hoje na frente da metraçaria do lado do lado dessa casa lotérica tinha um bar era lá aí chega lá um monte de carteada isso aqui a polícia estourando tudo que isso aqui e eu gravando pro rádio gravadorzinho muito bem recebendo uma denúncia agora aqui falei por favor quem é o proprietário aí estava lá falei sabia que jogo aqui é legal e que tem menores de idade aqui dentro o senhor sabe que o senhor está cometendo um crime isso microfone na boca do seu pai você foi e fez a denúncia e levou e a polícia lá e o seu pai vamos lá aí fechou tudo ele foi levado pra delegacia eu falei não vou nem dizer vergonha mas só pra dizer que infelizmente eu vou dizer que o senhor é meu pai amanhã na rádio fosse o senhor ou qualquer outra pessoa mas todo mundo e ninguém vai ficar falando que eu protejo o senhor e aí foi aí dei a manchete enfim mas o bom de tudo isso é que depois a minha mãe veio pedir uma ajuda eu nunca mais esqueço eu quero dizer pra você que que já sofreu uma abandonada você presta bastante atenção nessa história que eu vou te contar agora e eu não estou com muito saco na minha vida pra estar falando nesse momento da minha vida não tem momento da vida que você tem que falar 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 tem momento da vida que você tem que se calar esse é o momento que eu tenho que me calar momento da minha vida calar mas eu quero dizer isso pra você que tenha ódio de alguém que possa te abandonar falei pô e por que que abandonou e não sei o que aí minha mãe me toca falou Geraldo o seu pai tá passando uma necessidade muito grande papapá papapá tá com os filhos dele aqui ele tem outros seis filhos falei tá e aí aí leva alguma coisa que eu já fazia campanha se tem uma coisa na minha vida que eu fiz a vida inteira foi ajudar as pessoas em rádio sempre que a fome que eu passei por isso depois eu fundei a casa da sopa em Limeira eram cinco mil refeições dia gastei um milhão trezentos e cinquenta mil reais contabilizados contabilizar um milhão trezentos e cinquenta mil durante seis anos de casa da sopa alimento cadeira de roda tudo que vocês pensarem quem é de Limeira sabe que a casa da sopa representou aí eu peguei eu tinha uma tinha comprado uma caminhonete me lembra uma caminhonete do sonho meu zero o rádio já já me deixou perto do que eu tenho eu já saí rico de Limeira com o dinheiro que o rádio me deu o rádio me deixou perto do que eu tinha rico que eu ganhei dinheiro em rádio e também na política porque eu fazia podia apresentar comícios aquela coisa toda trabalhei em seis sete campanhas políticas bem enchi tinha comprado uma caminhonete chamada Petfinder sim você lembra disso? lembro Petfinder toda quadrada zero aí eu lembro que eu peguei três cestas básicas aí ainda passei no mercado comprei com o senhor hoje dois mil reais em carne olha que loucura mas eu fui com o coração limpo aí fala assim ó teu pai morre desse endereço você manda entregar falei não vou lá muito bem aí peguei o endereço eu com o carro sozinho eu achei que eu ia encontrar ele sozinho aí fui ficava a casa dele atrás das máquinas zacarias quem é de Limeira tá ouvindo pode ver pessoal das máquinas zacarias do lado não tem uma rua estreita lá embaixo não tinha uma favela aí eu entro lá vou procurando a rua vou procurando a rua falei gente o que é essa comunidade o que é essa a vela o que é isso aqui ó rua tal abaixei a a ouvida tá aqui número tal aí desci a viela quando eu desço a viela eu escuto assim ó e batendo o que que é isso olha uma placa conserta-se panelas e continua batendo aí na hora que eu entro eu faço assim eu nunca mais me esqueço desse jeito a porta faço assim eu olho o Gerardão com duas panelas o filho dele batendo panela muito de qualquer trabalho é digno bater panela qualquer trabalho mas na hora que eu olhei e falei assim já sei porque ele foi embora senão eu estaria batendo panela aqui obrigado por ter largado eu velho da puta graças a Deus eu me tornei o que me tornei porque eu fiquei sozinho tive que me sustentar e sustentar minha mãe se ele tivesse aqui talvez eu estivesse com ele agora aqui aí eu falei Gerardão tá bom você me acompanha para pegar umas carnes aqui tá bom Gerardinho tá bom como se nada tivesse acontecido tá bom isso aqui é seus irmãos tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom aí entreguei não dá para você pagar uma água não falei dinheiro não dou quanto que é água um pacote 20 luzes de contato falei tá bom tá tudo bem tá bem na rádio você tem um vozeirão é Gerardão graças a Deus tá tudo bem quer café não tudo certo e aí depois agora tua mãe maravilhosa pra ela te pedir essa ajuda da pessoa que que abandonou ela e te digo mais e uns 3 anos depois e uns 3 anos depois eu nunca falei isso falei também quis nunca falar isso é verdade uma das pessoas que podem comprovar isso minha ex-sogra minha ex-mulher a Mirella e as minhas ex-cunhadas elas podem aliás ai não tenho foto só tenho foto dei o caminho exposto 3 anos depois numa véspera de Natal a minha mãe pediu pra que eu convidasse o meu pai e a esposa dela e a esposa dele na época pra vir em casa falei a senhora quer vai vai lhe ofender não vai véspera de Natal a senhora sabe o que que é o dia que ele foi embora e ele passou a véspera de Natal com a gente então são curas e ai vai indo ai depois eu ajudei na época que ele que ele quase sofreu um infarto ai eu senti necessidade falei se esse velho morrer e ele levar esse ódio não vai ficar legal fui lá lá na Santa Casa arrumei um médico pra ele ai a equipe do Dr. Marcelo Prata ai fui lá falei Gerardão te odiei pra caramba te odiei muito mas não foi pouco não o que você fez com a minha mãe os riscos que nós corremos e tal disso aqui mas vou dizer uma coisa peguei na mão dele e falei assim tá tudo perdoado o senhor não vai morrer mas se o senhor for morrer vá em paz o senhor tá me olhando vá em paz que eu não tenho nenhum ele era muito frio não chorava nem a pau ele falou tá bom Gerardinho tá tudo certo tá bom virei depois ele viveu mais um bom tempo ele morreu faz uns faz uns 5 anos faz uns 5 anos é e também nunca contei isso também não quero falar e morreu por aqui e ai Deus testa a gente vocês tão ouvindo ai não presta mais atenção que ser bom da boca pra fora ter Jesus da boca pra fora um monte tem um monte de gente tá tem muita gente que tem aí foi antes do meu covid foi antes do covid gotinho toca meu telefone toca meu telefone isso também nunca contei e não vou mais falar toca meu telefone de madrugada Danusa Danusa minha irmã de alma tá comigo já há 16 anos tocar telefone domingo 7 horas da manhã primeiro ou é notícia ruim desculpa ou é notícia ruim ninguém vai te tocar domingo 7 horas da manhã olhei várias chamadas fiz falar com você Danusa tô dormindo você sabe que eu tenho problema de sono e realmente tenho ela falou assim você vai precisar ajudar uma pessoa aí foi um dos grandes golpes do bem que a vida me deu porque o Gerardão ele não me amou e não me quis mas ele quis esse menino na época por razões que sei lá eu só ele sabe falei o que foi Danusa falou assim olha o fulano que eu não vou dizer o nome pra preservar teu irmão por tal ele a a mãe dele ligou pra mim estamos dando uma ajuda que ele tá viciado em drogas tá perdido papapá falei mas quem e aí falou o nome dele que foi o cara que o Gerardão mais amou na vida foi esse filho nem os outros filhos ele amou e acho que cuidou tanto quanto esse que é o segundo falei tá e aí Danusa ele tá precisando pedir internação falei bacana tá tudo certo aí falei Castanheira já salvei tanta vida na televisão fora também tem uma pessoa precisando da ajuda tal tal pessoa falando e internamos ele ficou lá 4, 4, 5 meses e tá livre acho que ele tá bem hoje e eu ofereci isso aí a ele eu ofereci isso a minha mãe falei ó tô fazendo isso em memória e também aí Gerardão onde você tiver que você fique tranquilo que você amou tanto esse filho e era só esse filho que ele enxergava os outros num e internei ele então quer dizer pra mim e eu fiz isso com o maior coração aberto do mundo eu faria de novo porque se eu não fizesse que ser humano seria eu querer remoê-lo atrás e fui trocado por outro filho que ele amou e não amou eu e agora morra na cocaína não salvo ô Geraldo mas você depois se tornou pai aí e aí eu vou falar que dá pra perceber que você tem uma relação muito legal com teu filho hoje que é a relação que todo pai deveria ter com o filho que vai além né de pai e filho é uma amizade é um relacionamento é uma transparência e a gente percebe isso a gente percebe a admiração que o teu filho tem por você mas aí nós vamos chegar lá eu vou voltar um pouquinho primeiro salário que você ganhou você foi comprar uma viagem e essa viagem acabou mudando um pouco a sua vida porque é ali que você conhece a sua esposa foi eu falei eu vendia demais o programa de rádio tinha muita audiência muita e aí tinha lá o dono de uma de uma de uma loja chamava nem sei se existe mais minha memória é muito boa chamava lojas pelicano aí o cara falou assim ele só quer três merchandising aí eu fiz tal tal e bolei um negócio ao vivo lá hoje todo mundo fala ao vivo mas naquela época ó eu vou entrar ah mas eu sou o dono ele era meio ele era ele era meio brutal eu não sei falar o senhor sabe falar o dono das lojas que vai falar e agora direto das lojas tal enfim ele gostou tanto e falou assim ó vou pagar o C seis meses pagou a rádio seis meses pagou eu o dinheiro de hoje de hoje já ia uns 20 mil você imagina 20 mil na época seis meses adiantado pagou a rádio pagou eu e deu um cachezinho pra mim na hora que eu vi aquele dinheiro eu lembro que ele levou num envelope tudo aquilo que eu tinha visto tanto dinheiro na minha vida rapaz a primeira coisa que eu vou fazer eu falei vou pra Jerusalém vou pra Jerusalém isso aí foi em 95 95 aí fui na hora que eu entrei na loja na agência de turismo na Dauro dos Turismos quando eu olho lá tinha uma morena maravilhosa linda zoião zoião jabuticaba eu queria comprar uma passagem aqui queria ir pra Jerusalém ela falou ah eu não cuido do internacional por favor o senhor se dirige até lá aí fui lá falei e essa mulher aí quem que é a dona da agência você desiste dela já tá noiva já tá bom voltei lá aquele puta miguel aquelas conversas fiadas nossas aqui não adianta é conversa fiada e vocês caem não tem jeito vocês vão sempre cair porque nós é mão de lá enfim aí ela pegou falou assim mas vocês de rádio são todos metidos né aí ela falou falei por quê sou noiva por causa de novembro um puta de uma aliançona aí aí o Geraldo falou assim pra ela falou assim eu quero ir pra Belém ela falou mas eu não trabalho com internacional ele falou não eu quero ir pra Belém aqui no Brasil quase que mudeu quase que mudeu o destino quase mudei e aí dois duas semanas depois eu coloquei uma faixa eu pichei uma faixa escrevi Mirela me dá uma chance coloquei lá na frente aí quando o moivo dela foi lá ele ficou pê da vida coloquei uma faixa foto dessa faixa até hoje me cobre que eu mando pra vocês aí uma faixa podre mesmo que Mirela me dá uma chance aí eu botei um G assim aí ela ligou na rádio você tá de brincadeira vai acabar e ela tava tudo comprado já tinha comprado já o cara tinha comprado tudo metade tudo comprado bem resumo da ópera voltei de Jerusalém comprei uns negócios pra ela lá que eu sei o que papapá quando eu voltei que pena o negócio já tinha estragado o cara não soube carregar aí pra complicar você chegou em Jerusalém e fez a oração falou assim eu quero aquela mulher não mas pior melhor que oração eu fiz ou não contratei um cara de um outdoor na rua ela morava na rua Pedro Elias Jardim Vista Alegre no cruzamento da Pedro Elias tinha uma rotatória mandei colocar um outdoor Mirela como você é linda Geraldo fiz um outdoor aí o cara passou lá aí o cara passou lá falou não dá né isso aqui aí começaram a brigar criei intrigas e quando voltou estava solteira ai que maravilha falei esse cara é fraco porque se fosse macho e homem tinha te conquistado não foi foi embora não foi aí depois em janeiro já taquei lá pra dentro três meses depois eu engravidei e assim foi e aí nasceu o João simples assim simples assim e o João Pedro não tem o que falar o João Pedro é João Pedro é além da curva todo filho toda filha é muito bênção os meninos com os pais aquela gente sonha nós homens sonhamos em ter filhos claro menina filhos bênção mas quando você tem o moleque você quer colocar o time de futebol dele comprar o primeiro bespo o primeiro pinico enfim então o João o João trocava a fralda dele quando queria tomei posse dele o João o João é uma alma gigantesca que eu consigo tem hora que eu consigo entender tem hora que não já falei isso tem hora que o João é meu filho tem hora que o João é meu pai tem hora que o João é meu irmão que a gente briga discute hoje o garoto tá com 21 anos de idade né aí na separação ele ficou comigo ele veio com 8 anos de idade por uma decisão conjunta nossa nunca teve briga nunca hoje a Mirella já é casada recentemente agora ela foi pra Rael da ajuda foi lá com o atual marido dela que é um cara fantástico ela trata muito melhor do que eu consegue ser muito melhor do que eu e é feliz e ela merece ser feliz mesmo e ela trocou uma agência que ela está isso que é o bom da vida veja só ela estava 20 anos nessa agência uma agência internacional ganhava bem tudo certinho do nada falou assim quer saber acabou não aguento mais isso não quero mais isso não preciso mais disso pegou o marido dela e foi embora está morando em uma casa simples lá em Arraial da Ajuda simples mas luxuosíssima mudou completamente de vida pé na areia abriu um açaí abriu isso que é felicidade a vida pede muito pouco tem um momento da vida que não é mais nada não é mais dinheiro não é mais é aquilo que te faz feliz de verdade e quando você vê o que precisa Gotinho é tão pouco é verdade Geraldo você está falando aí aproveitando o assunto da viagem que você foi para Israel e ela trabalhava nessa área você é um cara que adora viajar muito eu gosto você também você todo final de semana olha o Gotinho está no lugar eu gosto tem roda no pé qual foi o lugar mais gostoso que você a viagem mais legal que você fez que você curtiu e qual o lugar que você ainda não foi que você gostaria de ir por exemplo Ibirá para mim Ibirá para mim é o meu celeiro é o meu útero Ibirá é uma cidade que não tem nada mas tem tudo Ibirá tem 15 mil 13 mil habitantes terra das águas então eu se eu for para Ibirá ou se eu for para Las Vegas é a mesma intensidade eu gosto das coisas simples Ibirá tem aquela simplicidade de eu sentar na calçada eu gosto disso isso me faz bem isso me alimenta eu não preciso do luxo ai precisa ir para cá onde tem aquela aquela areia aquela água clara que todo mundo fala Maldivas sei lá onde é a Elas Maldivas sim você não precisa ser feliz como por exemplo no final de você eu vou vir para Brotas é a minha Maldivas ué é onde te faz feliz se você vai comer um pastel com os teus filhos na barraca pai vamos tá bom legal você vai no campo de futebol tá legal você vai para a praia tá legal pode ir para Orlando se você pode ir tá legal tudo é o maior o estado de felicidade que você ocupa não demarcam mas assim qualquer tipo de viagem me atrai eu só gosto de chegar no final de semana e zarpar eu preciso desligar porque esse negócio de jornalismo policial que é difícil eu não aguento mais isso aí já passou fui repórter policial 24 anos já vi meus defuntos quando trabalhei como agente funerário aliás tenho uma novidade para contar porque você vê o que é a vida agora eu estou abrindo um crematório é mesmo estou abrindo um crematório é a vida que nos leva e veja o que é a vida e com sociedade com um cara que há 28 anos atrás tinha sociedade com o irmão só vendia caixão porque antigamente funerário só vendia caixão hoje é só hoje não hoje uma funerária a última coisa que a funerária quer vender é caixão hoje é plano de assistência médica dentária tem clubes de vantagem você tem uma carteirinha da nossa empresa você vai aonde você quer e tem descontos tem um clube de descontos de vantagens enfim mas aí deu certo então nesse momento agora também quero me dedicar isso aí porque a gente tem que cuidar da vida olha aí estamos anunciando aqui em primeira moça a novidade do Geraldo se inscreva no canal ative o sininho participe com a gente Geraldo Luiz contando falei que era uma entrevista como você nunca viu um bate-papo com o Geraldo Luiz como o Geraldo Luiz que você nunca viu esse cara tem história pra contar ele começou falando assim ah eu já falei não, não, não ele sempre tem novidades então Geraldo isso é muito legal quando você fala dessas viagens quando você fala é é desses lugares que muita gente olha como um lugar mais simples que é uma delícia e você tem você tem condições de viajar pra qualquer lugar uma coisa que eu tenho hobby eu gosto de parar em posto podre sabe esses postos de rodovia podre podrão podrão eu adoro aliás sabe quem que eu encontrei vou falar quem sabe quem que eu encontrei desse posto podrão esses dias atrás aquele aquele cozinheiro chato aquele da 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 maravilhosa da Paula Padrão o Jacã o Jacã Jacã você tava naquele posto de Araraquara comendo pastel podre junto comigo eu não sei se ele me viu e comeu pastel como eu te contava olha o Jacã dos restaurantes tava comendo podre um pastel maravilhoso sabe por que é uma delícia a liberdade a liberdade de você poder fazer as coisas que você gosta é isso é isso cara então e depois desse pós covid que eu quase fui então essas coisas criaram pra mim um valor muito maior o valor do tempo que nós não temos nós não temos tanto tempo assim nós apresentamos um programa onde nós somos a maior testemunha ocular de que a vida hoje hoje na nossa época era sequestro relâmpago que a gente anunciava hoje essa coisa maldita do pix todo mundo matando por causa do pix roubando por causa do pix tudo pix tudo pix tudo pix até puta pede pix todo mundo faz um pix quer um beijo tá pix se você não fizer um pix não beija se você fizer um pix não abraça qualquer dia você vai chamar oh meu irmão querido quanto tempo vamos pix quero abrir pix pra tudo vamos trabalhar povo que pix que pix a porra é trabalhar pix é acordar de madrugada é mostrar que você tem seu talento aí o pix vem da sua empresa pro seu valor você falou do covid você falou do covid agora e eu me recordo que quando você você não ficou com medo de pegar isso não gotinho eu tive mas eu fiquei assintomático mas isso no começo lá no começo eu tava na cnn quando a empresa resolveu realizar os testes e eu já tinha tido e não passou mal não passei mal mas eu queria que você contasse porque a gente ficou muito preocupado aqui porque além da questão da internação quando você sai eu lembro que saiu na capa de um dos principais sites de notícias que você tinha ficado com sequela como você está hoje e conta pra gente como foi esse período é que eu falo eu não gosto eu não gosto de dar muito entrevistas aliás não é que eu não gosto muito eu não gosto de dar entrevista mas já está dando entrevista não adianta se eu falar não pra recortar lascar tô fudido né eu não gosto sabe por quê tem gírio você sabe disso Coutinho você sabe como jornalista cara vou mentir pra um jornalista você vai falar pô esse cara é piega esse cara tá mentindo vou mentir pra um jornalista pode ser um colega de trabalho é um jornalista então um cara como esse já está treinado para verdades e mentiras para perguntas mentirosas para respostas que existe não é só resposta mentirosa existe pergunta mentirosa que colua com a com a com a com a resposta mentirosa a quem convém e do que se convém não é só na área criminal não você não tem ideia por que mesmo eu tava falando isso aí ah das entrevistas né eu não gosto muito das entrevistas porque acho que não tem muita coisa que falar aí você perguntou do covid foi isso saiu a notícia que você tinha ficado com sequela e eu queria saber se você tá zerado hoje ficou alguma sequela e como é que foi esse período que você viveu há dois anos atrás eu fiz uma ablação que eu fui salvo eu fui enganado por um médico que eu que eu conhecia que eu confiei e que eu não morri pela misericórdia divina porque eu tinha eu cheguei a ter alguém que tem 60 mil extra cis doutor o senhor só não me matou porque Deus não quis eu também só não denuncio o senhor pela sua vaidade porque o senhor quase me matou pela sua vaidade de não deixar o Geraldo Luiz apresentador da Record nas mãos de outro médico porque tem médico que tem a vaidade você tem que tomar cuidado agora tô cuidando do gotino gotino é meu que gotino é seu se o teu médico não tá sendo bom hoje você troca de médico mas eu confiei na época e aí eu cheguei a ter 66 mil extra cis do dia procura aí a ritmia cardíaca quando eu comecei a ver que tava indo nesse bem eu até poderia falar o nome não tenho medo nenhum entendeu um monte de apresentador famoso aí que eu falei olha não tá dando não tá resolvendo tô tomando um coroa tô tomando tudo tô tomando um ritmo enorme tô tomando um coquetel tô me drogando tô falando com você eu falava com você que sentia meu coração bater ruim quantas vezes eu apresentei o domingo show ruim ruim bem aí procurei um outro médico esse outro médico maravilhoso doutor Maurício Canavaca falou o seguinte ó Geraldo só não vou me internar agora porque eu sei que amanhã você vai estar aqui que eu vou mudar minha agenda aqui porque o seu caso é grave dois dias depois um dia depois me internei nas clínicas no INCOR e fiz essa cirurgia que me salvou que é a ablação doutor Maurício Canavaca me salvou só que o covid você já tinha batido na trave uma vez bateu na trave agora já foi a extracistria era muito grave era muito séria muito séria e aí com o covid que o meu covid foi considerado grave né tive 85% pulmão tomado e aí a extracistria voltou agora não no ritmo que era antes mas voltou é tô voltando já voltei a tomar os medicamentos duas vezes aí é e também uma das coisas que me assustou muito muito demais foi essa questão do esquecimento dois dias da semana e aqui tá o Wilson Ribas e o meu diretor é um botão é um delete assim o esquecimento deu esquecer o nome do repórter ao vivo se vocês forem dos bastidores do programa eu tenho lá 70 dália eu falo o nome eu chamo o nome do repórter é instantâneo eu tento fortalecer então afetou demais a memória a retivinha voltou e o que me assustou muito muito e isso eu fiquei realmente muito apavorado porque eu emagreci 12 quilos na época quando eu perdi a coordenação motora total da perna direita o meu pé ficou aquele pé de bico de pato ele não ele não erguia isso da perna e também passava a mão não sentia e nem pra baixo do joelho nada você passava enfim e aí começou a fisioterapia lá dentro lá dentro e eu fiquei com muito medo a perna voltou faz mais um mês ainda tem parte dela que eu não sinto mas já dobra então foi muita fisioterapia lá dentro eu entrei e vi três pessoas morrerem o cara do lado que estava conversando comigo dois dias depois me reconheceu hoje você está bom pai de duas gêmeas maravilhosas um cara que tinha criado um aplicativo na internet estava ganhando dinheiro família linda três dias depois o mesmo cara que estava do lado do meu quarto entubado dez dias depois a óbito lá vi também no dia que eu voltei a andar eu estava com o meu filho que eu não estava aguentando com oxigênio eu falei Jesus eu não vou voltar mais a andar você não aguenta você não tem respiração você não tem força e aí foi a coisa de Deus aí quando eu estou no último quarto gotido fiz o terapeuta eu andando com aquele apoio meu filho do lado tubo de oxigênio abre a porta do quarto sai um cara chorando ensacando a mãe na hora que eu olho e vejo aquele corpo sendo ensacado falei qual que é o recado da vida qual que é o que a vida quer agora e eu aqui isso já depois que eu fiquei vinte e dois dias e doze de UTI aí falei vamos fazer uma oração aqui ele falou pai vamos caminhar falei não vamos parar aqui pai também fizemos uma oração então tudo foi uma aprendizagem eu ia no caixa eletrônico antes de pegar o covid de luva levava um pano a álcool despejava do caixa eletrônico para tirar dinheiro ninguém se cuidou mais do que eu ninguém se cuidou mais do que eu e perguntei a doutora Ludmila Já por que eu fiquei tão ruim assim por que que se agravou deste jeito falou Geraldo não tem resposta não tem resposta então foi uma misericórdia eu sou fruto de um milagre não era pra ir bateu na trave mais uma vez a misericórdia de Deus falando não você não vai agora e aí tudo mudou Gotino tudo mudou tudo mudou minha paciência hoje está a zero eu não suporto mais algumas coisas também não quero suportar coisas profissionais pessoal ainda então quem convive comigo já sabe essa experiência quando você vai ou ela te serve para alguma coisa ou você continua a mesma porcaria e eu não queria continuar a mesma porcaria com os vícios que eu já tinha que estavam me fazendo bem então o convite me despertou demais Geraldo a gente não pode conversar com você sem a gente tocar num assunto que eu sei que é um pouco chato mas eu faço questão de tocar nesse assunto porque você é um cara de muitos conhecidos de muitas pessoas que gostam de você e muita gente que não gosta não então mas muita gente que você gosta mas não é seu amigo porque para entrar na tua intimidade não entra não quero não é fácil não quero amigos então não quero amigos sabe por quê porque se eu te falar uma coisa hoje Gotino tira na sua mulher quem é o cara que hoje você pode falar dos teus podres da sua dor e a pessoa vai guardar a tua dor vai melhorar a tua dor e seja um erro teu que a pessoa não vai não tem quem te abrace na alma hoje no amor mas teve um cara que conseguiu isso sim Marcelo Rezende ah foi mas o Marcelo foi diferente de tudo então eu quero que você fale um pouquinho dessa amizade que vocês tiveram mas começou com profissional o Marcelo era um cara muito difícil extremamente difícil mas ao mesmo tempo que ele era aquele ogro aquela montanha aquela pedra você falava isso pra eles aquele dinossauro a gente brigou uma vez uma vez ele mandou eu a puta que pariu eu falei fala de novo você vai a puta que pariu eu falei vai tomar no seu cu você não vai falar assim comigo eu sou o único que te aguenta fora daqui vocês tiveram uma briga eu não tenho problema não grite você não vai mais gritar mais comigo saí e nós ficamos quase três meses sem conversar alguém sabe dessa briga não é público não a Lu meu filho a Danusa acho que o Percival porque ele tocou pro Percival aí o Percival falei Percival não não foi o Marcelo que pediu pra ligar não falei ah você tem bola de cristal Percival você tem bola agora você adivinhou que é pra passar lá pra tomar vinho foi o Percival o Percival tocou na época e aí teve essa briga com ele mas foi amor o Marcelo me amava o Marcelo eu não quero falar muito porque tem muitas coisas o Marcelo morreu com muita mágoa muita gente da família dele poderia ter sido gente não foi muita gente que deveria ter amado ele como pai o meu pai não foi pai numa série de coisas mas eu não enfim cada um sabe das suas coisas e quando a gente cai doente por exemplo quando ele ficou desempregado quem se lembra dessa história é o Armando Bortoletti só só porque duas pessoas visitavam o Marcelo quando ele estava desempregado Marcelo Bortoletti e eu e eu aí ele teve uma vez que ele teve um problema no joelho nunca mais esqueço ele já desempregado antes dele vir pra Record novamente antes de vir pra Record de retornar aí ele estava com o joelho estrupiado tudo rebentado assim e estava com aquelas uma haste que coloca pra ficar lá você imagina um homem daquele tamanho amarrado aí xinguei lá ele xingando aquela coisa toda lembra disso Armando aí ele falou vou tirar isso aqui ele pegou e tirou na hora que ele tirou aquele ferro ele deu um grito de ignorância tirou de ignorância deu um grito aquela coisa desesperada me ajuda pega o pé pega o pé de novo pega o pé de novo pega o pé de novo esse era o Marcelo que era um doce que ajudava as pessoas que não tinha medo do sucesso dos outros que ajudava as pessoas mas era aquele mundo fechado dele poucas pessoas aquele Marcelo Rezende que a gente viu do Cidade Alerta era o grande escudo porque ele traz era o cozinheiro era um cara que quando depois vocês não conheceram o Marcelo na época antes do Repórter Cidadão que eu conheci ele através da mãe da Vitória Camacho quando eu mandava coisas pra ele pra Globo eu mandei dois casos pra ele no Linha Direta ele era muito difícil muito complicado na época da Rede TV quando a gente foi pra lá do Repórter Cidadão mas aí eu fui descobrindo ele falei Marcelo você tem que deixar as pessoas um pouco mais próximas você é um cara amável amável a merda pô sou homem eu sei que você é homem mas ele foi com o tempo ele ficou mais sociável sim quando ele começou através da cozinha e do vinho a chamar as pessoas pra ir na casa dele quando ele começou a usar a brincadeira quando ele deu a sacada de começar a usar a brincadeira riso no meio do lixo ele começou a ficar melhor que aquele personagem que fazia rir no Cidade acabou fazendo bem pra ele e as pessoas começaram a perder um pouco o medo as pessoas tinham medo dele e aí começou a se aproximar aí ele começou mais a brincar se permitir aí que começou a receber as pessoas em casa aquela coisa toda e eu me recordo que você você trouxe ele um pouco pra isso vocês fizeram uma viagem juntos não me recordo agora eu me recordo de uma foto vocês juntos na piscina e você fazia brincadeiras lá em lá na é nas águas quentes águas quentes em Goiás e você fazia vídeo tirando onda tirando barato e ele todo sisudão e foi uma delícia acompanhar aquilo porque as pessoas queriam mais você postava alguma coisa nessa viagem todo mundo comentava virou uma coisa muito engraçada porque a gente tava vendo o Marcelo Rezende ele tirava barato de tudo e o Marcelo Rezende entrou na brincadeira ele entrou e o Marcelo foi isso eu não tive pai e acabou sendo o Marcelo me ajudou muito 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 na época do desemprego dele eu falei meu sonho é ter você aqui pra Record mas você brigou com o Norito Gonçalves você brigou que na época era presidente aqui você xingou ele você lembra que você falou pra ele Marcelo ele queria botar eu pra falar com o boneco botar no hoje em dia pra botar uns bonecos não vou ele brigou com o senhor Norito Gonçalves simplesmente na época que queria botar ele com os bonecos vou eu botar com o boneco enfim eu falei Marcelo com calma enfim a gente falava que não Marcelo aqui não volta mais mas a televisão tudo recicla voltou aquela coisa toda fez aquele sucesso ele só me fez um bem ele me faz uma falta danada me faz falta gotinho pelo vinho me faz falta porque ele me protegia porque ele era um cara justo porque era um cara inteligente tão difícil hoje ter homens inteligentes e mulheres inteligentes e o Marcelo era dotado de uma percepção ele pegava ele sabe e aí antes de ele ficar doente ele se abriu foi quando ele começou a fazer aquelas reuniões na casa dele sim que aí ele gostava de cozinhar pra caramba e aí foi fizemos aí várias viagens várias 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 teve uma que ele que ele acordou do lado nosso tava o Domingos Montanher nunca mais me esqueço tava o Domingos Montanher que morreu sim afogado nunca mais me esqueço ele tava naquela novela explodindo tal tal aí ele dormindo o pessoal tirando foto e ele ah quem é esse cara eu falei eu não sei ah sei o que tal da Globo vou a Globo quero dormir e ele dormindo do lado os caras tirando sarro no Bangalô ficou puto da vida puto aí o que ele passou comentou falei Marcelo tá bom meu irmão tá tudo bem isso tranquilo não morde não tá então esse era o Marcelo era um doce me faz uma falta nada foi um grande amigo foi um grande uma falta muito sofreu demais no final da vida mas até o último dia não reclamou só no último dia no quarto que o Marcelo se trancou ele ficou uma semana sem querer receber ninguém aí eu saí de perto só ficou ele a Lu ele não queria mais ninguém o grande amor da vida dele foi a Lu a enfermeira foi a Lula Cerda que chamaram de golpista chamaram de biscate eu vou falar nenhuma biscate ouvinte telespectador troca a fralda de outro homem na cama nenhuma biscate não pede nada nenhuma biscate fica lá como ela ficou quando ele estava inchado que parecia que ele explodir dessa mulher ficar sem dormir fazendo massagem e colocando ele na banheira como nós colocamos ele na banheira e aquele médico que eu já falei ele pode ser bom para dar receita de que do que é do que é magro do que é gordo isso ele entende o Laíro Ribeiro entende disso agora o senhor não entende de vida o senhor sabe perfeitamente que no sábado eu falei ou o senhor vai lá que ele está inchado que está pedindo para que o senhor vá lá que o senhor é o médico dele por uma decisão a medicina alternativa foi dele que o dia que ele falou que ele ligou para o médico dele que eu estava no Einstein com ele que ele retirou e falou não vou mais fazer quimioterapia Marcelo não vou mais fazer essa porra calei a boca a vida é dele o corpo é dele ok aí o médico ligou os filhos todo mundo achou que poderia ser eu ou a Lu que estava fazendo a cabeça do Marcelo para não fazer mas alguém faz cabeça de Marcelo Rezende você acha que alguém manda num homem que foi criado em orfanato largado abandonado ninguém sabe Marcelo Rezende cresceu no crime Marcelo Rezende frequentou criminosos morro no Rio de Janeiro até os 16 até os 20 anos de idade no crime ninguém sabe ninguém sabe sabem disso não sabem e essa mulher cuidou dele muito bem amou amou demais e aí liguei para o Laír falei ele está morrendo de dor não está aguentando não mas é normal do tratamento a barriga dele está desse tamanho a perna desse tamanho e aí no outro dia e ainda bem que eu tenho um dos filhos dele que eu vou dar até o nome que é o que mora no argentino o Diego ainda bem que o que eu estou falando eu tenho prova aí eu liguei falei você venha aí o Ribeiro que está acontecendo alguma coisa ele não está bem aí no domingo ele foi lá lá e a esposa dele estava lá o Marcelo gritando de medo de dor inchado explodindo é normal quando falou é normal falei bem não posso tirar daqui eu não sou filho não sou nada estava lá todo mundo aí no outro dia ele já não aguentou mais aí ele chegou estava lá falou assim traz morfina 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 falei Marcelo é daqui para o hospital não tem jeito não Marcelo agora não vai aí foi e aí foi foi para o Muriá aí eu conversei com ele foi na noite que ele ainda estava lúcido que eu estava do lado dele eu e a Lu ele me pediu uma água de coco eu não posso nem ver essa água de coco na minha vida nem a marca eu posso ver eu estou em mercado nem vejo e eu dando a água de coco para ele ele já não estava com dor a médica entrou aí pediu para a gente sair uma hora depois ela falou olha está todo tomado a gente vai apagar ele para aquele coisa e aí o Diego também aprova disso e falei quero me despedir do seu pai desse jeito fiz uma oração eu e o Diego o Diego é um cara inteligente Marcelo gostava muito do Diego cara um filho sensato e foi isso e a Lu queria ficar lá falei Lu a hora da gente sair aí a parte das filhas não queria mais que a Lu ficasse lá e aí depois lá embaixo teve uma discussão inclusive aí veio lá foram muitos essa moça foi muito desonesta comigo você está perdoada minha filha porque o que eu fiz para o seu pai em vida eu não fiz para o Marcelo Rezende eu fiz para o meu irmão que eu amava que era como se fosse meu pai que me protegia e você lá embaixo falou aquelas asneiras para a gente lá embaixo da recepção quando você viu aquela corretada aquela lua despejou chamando tudo quando foi nome e eu tive que parar a discussão e com o corpo do teu pai ali em cima e a gente não foi obrigado a comentar isso aí que a gente teve que sair pela porta dos fundos tudo valeu tudo certo está no céu está na eternidade ele te amava nossa eu amo ele te amava faz uma falta Gotino esse homem faz uma falta quando você perde quando você perde um protetor pai amigo alguém que lhe faz falta que protegia o Reinaldo que e aí e essas pessoas não voltam e você sabe Geraldo a gente se conhece e eu já falei isso para você eu eu hoje estou no balanço geral graças a Geraldo Luiz que me deu a oportunidade no programa dele eu não sei porque você fica falando isso toda hora todo mundo já sabe eu falo chega chega meu todo mundo já sabe isso aí e uma coisa que eu não faço é me apropriar de um relacionamento depois que a pessoa morreu porque ela não está aqui é mas em televisão tem muita gente que faz isso tem muita gente que faz isso tem muita gente eu nunca fui um amigo íntimo de Marcelo Rezende sempre disse isso uma pena mas eu 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 muito de mim admirava o meu trabalho e era recíproco fui jantar na casa dele fui com a Fabiola tenho fotos lá mas eu não consegui entrar na intimidade dele poucos conseguiram e dá para contar eu acho que é é em uma mão ou até menos pouquíssimas pessoas conseguiram entrar penetrar na na vida de Marcelo Rezende para ganhar a confiança dele fui almoçar com ele algumas vezes e ele contava sempre as mesmas histórias tem uma hora que falava deixa a gente falar um pouco aqui porque ele adorava contar as histórias e o Geraldo o Geraldo conseguiu isso era um relacionamento maravilhoso e o Marcelo Rezende amava Geraldo Luiz e eles iam viajar eu adorava acompanhar eles viajando dois tiozões viajando dois tio era engraçadíssimo dois velhos era divertido era divertido que eu sou insuportável ele era mais então é muito legal a gente ouviu o Geraldo contar um pouquinho dessa amizade desse relacionamento eu já estou encaminhando aqui para o final da nossa conversa do nosso bate-papo está gostando? se inscreva ativa o sininho eu estou olhando aqui porque eu estou tentando achar uma conversa aqui tá, vai lá então se inscreva no canal ativa o sininho comente comente aí o Geraldo para mim é um dos grandes nomes da história da televisão vou falar aqui de coração acho que ele a gente está sentindo falta dele com aquele programa nacional aquele programa especial eu tenho um primo que toda vez que eu encontro o Paulinho ele falou quando é que o Geraldo vai voltar para aquelas grandes reportagens ele ficava na televisão o Paulinho é fã seu admirador seu e as pessoas adoram ouvir as histórias de Geraldo Luiz Geraldo Luiz pega uma historinha desse tamanho e ele consegue prender a gente na televisão isso se chama entretenimento ele consegue segurar a gente contando essa história e eu acho que ninguém faz isso na televisão tem muitas pessoas hoje contando história na televisão e principalmente aqui na Record e contam muito bem porque fizeram escola com Geraldo Luiz que é esse grande professor aqui eu também aprendo muito com ele Gotino palavras trocadas quando a gente se conhece não valem muito porque vale muito nossa atitude a gente tem atitude porque a gente a gente se vê muito pouco são horários sempre muito diferentes quase o mesmo programa eu não imaginei nesse momento da minha vida que eu ia voltar a fazer tiro porrada e bomba porque você tem que saber fazer isso aí jornalismo policial não é fácil não e ao vivo é um perigo né Gotino sim jornalismo já é um perigo cara em todos os aspectos fazer o jornalismo ao vivo não é pra qualquer um o jornalismo aí policial você sabe o quanto que eu te tô tentando achar uma queria muito te mostrar um negócio aqui do Marcelo você sabe o quanto que eu te respeito tudo na vida é uma grande transição é uma grande fase é uma grande troca é uma grande mas tudo todo mundo é no mesmo corredor todo mundo mesmo no final lá na frente o que vai valer é o seguinte quem é que você cruzou pela vida e que você gostou e que você e que você não ferrou a vida de ninguém então ainda mais nosso meio nosso meio é um ego desgraçado é um negócio e a gente é muito simples com o Gotino é muito prático também sou muito prático e como eu falei e você não precisa ser amiguinho você gosta de amigo né amiga aí minha amiga para sendo respeitoso é uma amizade perfeito é uma amizade acabou então eu queria muito achar um negócio pra te mostrar muita gente fala assim é você que falou pra ele não fazer o tratamento eu vou achar essa conversa do Marcelo Rezende pra esfregar na cara de umas pessoas que eu mostrei até pra um diretor aqui dentro que veio me falar umas besteiras falei ó o Marcelo ninguém mandava não o tratamento dele alternativo de não fazer mais o tratamento convencional que foi dele que ele fala aqui ele manda até calar a boca aqui entendeu ó só lê só lê isso aqui ó onde onde tá branco onde tá branco é ele aqui onde tá fala meu irmão pode ler fala meu irmão tudo na paz a batalha pra desinchar não está sendo fácil noites praticamente sem dormir mas agora com diurético começo a melhorar muito bem dois dias depois a Lula Ceda sabe nós dormimos com ele eu fiquei dormindo com ele na cama na mesma cama na mesma cama Marcelo não tinha forças pra tomar banho mais nada foi um cara que foi até o final sem reclamar a gente dói o dente porque dói é dor uma das coisas mais incríveis como que esse cara conseguiu não reclamar não é que ele tava sendo Marcelo não reclamou foi até o final só deixou isso só deixou só deixou amor a nossa memória ninguém fala mais dele quando a gente só a gente fala dele só a gente eu acho que a memória dele tinha que ser preservada eu acho que tanta coisa dele podia ser mas enfim aí já não cabe a mim Geraldo pra gente finalizar agora qual o teu sonho? meu sonho eu quero terminar de outra maneira o meu sonho é é estar morando num local bem tranquilo bem é o relógio deixa eu tocar meu filho isso é uma bomba isso vai explodir a qualquer momento é meu sonho é ter um final de vida simples necessitar longe da televisão das coisas que me fazem bem estar do lado de pessoas que gostem de mim de verdade olhar pra minha vida e falar assim olha valeu tudo mas é igual jogador de futebol é igual jogador de ter que saber a hora de parar jogador de futebol com aquele cara que joga bem tal tal mas parou já marquei meus gols já fiz já joguei em grandes times todo mundo quando vai falar do centroavante vai lembrar de mim do zagueiro do goleiro vai lembrar de mim então eu não quero ficar velho em televisão não vou ficar tomando tem gente que por falta de televisão o ego morre eu falava isso pro Gugu uma vez falava aqui Gugu para você não precisa de algumas coisas vai viver e de repente o cara cai do telhado de repente vem um câncer de repente vem o que eu não quero que de repente me chegue como chegou pro covid e pra falar ei acorda senhor Geraldo que você precisa hoje eu faço é que eu tenho filho de 21 anos eu não posso simplesmente ser um porra louca e pá virar mas eu quero ser feliz quero quem sabe um dia ter minha casinha lá em Cascais ou ir pra Ibirá e falar assim hoje eu estou de encontrar relacionamente alguém que ama de verdade que eu embora seja sozinho mas a minha eu gosto da solidão me faz bem ficar sozinho eu não preciso me enganar tendo amores falsos ou pagando com cartão de crédito companhia eu não quero eu não preciso disso me viro sozinho bem se surgir alguém bacana que goste mas eu quero ser no final da minha vida viver com pouco mas viver feliz como eu estou sendo feliz agora nesse lugar como eu estou sendo feliz agora meu filho que meu filho consiga deslanchar na carreira dele que ele encontre alguém que o faça feliz que o ame de verdade aí é paz legal Geraldo e você o que você quer para a sua vida final da sua vida o final que eu falo não é final mas assim o final lembre-se não vai esperar os 80 70 anos de idade não eu tenho eu tenho desejos simples como o seu e acho legal a sua a sua verdade em você contar isso porque tem muita gente que inventa uma uma história você curte estar só com você a solitude é algo que me faz bem que te faz bem você se contenta com você isso é muito legal isso é muito bacana você não está sozinho porque te deixaram sozinho não eu estou sozinho por opção e só deixo pessoas se aproximarem quando tenho convicção de que essas pessoas gostam de mim pelo que eu sou e não pelo que eu tenho ou que represento isso é demais agora tem gente que gosta de ser enganado de fazer uma troca é que eu falo eu fico imaginando se eu sobreviver até lá eu com 60 eu já sou com 50 insuportável eu imagino com 60 anos de idade meu pai esse é Geraldo Luiz gente uma das figuras mais incríveis da televisão o mais legal sabe o que é o mais legal desse link podcast se inscreva no canal ative o sininho comente vai lá esse material vai ficar essa conversa vai ficar pra eternidade pra todos sempre e aí a gente vai poder cobrar daqui muitos anos a gente poder assistir isso porque eu estou aqui com um dos grandes nomes da televisão fazer televisão não é fácil fazer televisão ao vivo não é fácil e você trazer histórias relevantes que consigam as histórias precisam conseguir parar a pessoa na televisão porque hoje a pessoa tem um controle remoto ela tem internet ela tem o celular então você fazer uma pessoa parar na frente da televisão pra assistir a tua história não é fácil e esse cara consegue com maestria ele ensina a gente aqui todos os dias então eu quero agradecer meu irmão essa nossa conversa você se cuide eu vi sua foto no final de semana você estava no carro estava você seu ciclo estava onde? eu estava voltando eu e meu filho eu postei duas eu e meu filho no carro fui passear com ele fui até o clube aqui dar uma voltinha e fui jogar um beat tênis com a minha filha e minha esposa o que é felicidade? pra mim foi isso tá entendendo? eu lembro eu com a minha sunga branca esse final de semana lá em Brotas sunga branca Geraldão maravilhoso só pra você ter uma ideia fiquei lá botei uma cadeira tem que ser normal botar uma cadeira botar uma cadeira é isso aí fiquei lá abri um vinho quase que ele potermia lá saí com a unha roxa um trico pergunte se eu estou com gripe porque a felicidade daquilo lá é que cara eu joguei beat tênis pela primeira pela primeira vez e estavam meus filhos minha esposa aí eu comecei o dia a gente está batendo esse papo numa segunda-feira bom dia meus amores nosso fim de semana foi demais adoro estar com vocês que Deus abençoe Jesus ama vocês boa semana e a maioria é isso mas não é o apresentador é você pai a gente tem essa transparência eu vejo tanta gente em televisão ah mas por que você fala isso porque eu não gosto de enganação então a vida a vida é isso é pra quem é de verdade é assim se cuide beijo no teu coração beijo a todos vocês desculpa alguma coisa que acho que a gente fala demais aquilo que sente foi demais tá bom obrigado vai entrar vai entrar vai para quando eles que decidem quando vai daqui duas semanas é isso então tá bom então muito bom muito bom se a gente já gostava do Geraldo Luiz depois desse bate-papo a gente adora ainda mais beijo grande minha gente link podcast a gente tá sempre junto tchau tchau